Oi, gente! Estamos voltando aqui para o Sobac Bacamarteiro, para esse canal, que é um canal de comunicação e de relações que existem com os Bacamarteiros de todo o Brasil. E nós, como representantes da Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo, Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco, temos essa responsabilidade de estar comungando esse conhecimento que a gente adquire na relação com vários mestres da nossa cultura, não só aqui no Estado de Pernambuco, mas em Sergipe, na Bahia, no Ceará, na Paraíba, onde a gente tem criado essa grande família, essa fraternidade Bacamarteira. E eu peço para que vocês, antes de tudo, curtam o canal, comentem, compartilhem e se inscrevam, porque vocês fortalecem esse DNA que já é forte por ser da própria cultura nordestina. Tá certo? Então, conto com vocês. E hoje, depois de ter falado, no primeiro momento, do encartuchamento da pólvora, depois de ter falado do procedimento de como se pega o Bacamarte depois do tempo de uso, depois que você passa uma semana sem tocar nele, todo o procedimento de segurança para que você volte a usar, e hoje a gente vai falar do encartuchamento, da carga do Bacamarte. Eu já estou com uma vaqueta aqui fora, e a gente já fez todo aquele procedimento, mas aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um cartucho, esse aqui está cheio, eu não vou usar, porque eu não vou poder usar agora o Bacamarte, mas a gente vai abrir, e abre com facilidade, se fizer da forma como a gente ensinou, encher o Bacamarte, e a bucha, que é do próprio cartucho quando termina, a gente ao invés de amassar ela todinha, a gente faz um parafusozinho, porque com esse parafusozinho aqui, você coloca com facilidade, ela entra com facilidade, para que você depois pegue a vaqueta e possa apilá-la para criar pressão em cima da pólvora. Então, essa forma de colocar a bucha, ela enroscadazinha, facilita o carregamento. Na hora de colocar a espoleta, a gente precisa ter todo o cuidado, primeiro, porque a gente não pode colocar a espoleta com ele com a boca para cima, porque senão a pólvora vai sair pelo ouvido, e pode ficar com um vácuo dentro do ouvido, caso ela pare de sair lá no meio do processo. Então, a gente vai colocar ele equilibrado na mão, longe do corpo, para a gente depois travar a mão aqui embaixo da coronha, segurar na queixa, não com o dedo, porque o dedo pode escorregar, é uma coisa frágil, mas segurando a queixa aqui, a gente coloca essa articulação, esse couro aqui, entre o dedo indicador e o dedo polegar, certo? Porque você está segurando aqui embaixo, você tem todo o controle, para fazer com que não haja risco dele disparar, tá certo? Então, tem duas travas, o bacamarte, a gente, para fazer a colocação da espoleta, a gente coloca na primeira trava, que se chama de descanso, né? Aqui, a gente vai pegar na espoleteira, a espoleta, e vai colocá-la, tendo todo o cuidado possível, todo o cuidado possível, para quando a gente for encaixar a mão aqui, para colocar a espoleta, a boca do bacamarte não está apontada para ninguém, então você tem que procurar, se tiver gente ali, coloca para lá, se tiver gente ali, coloca para lá, mas sempre se ligar de que a boca do bacamarte nunca pode aprontar para ninguém, tá certo? Colocou a espoleta, bem encaixada, se ela ficar tronchinha, possivelmente não vai sair o tiro da paz, né? Então a gente tem que encaixar ela certinha, novamente, ó, travou o dedo aqui embaixo da coronha, tocou no gatilho, segurou a queixa, encostou, apertou um pouquinho aqui, está carregado o bacamarte. O que é que não pode se fazer depois disso? Pegar o bacamarte carregado, e colocar com a bandoleira pendurada nas costas, no ombro, porque você vai esquecer que ele está carregado, e qualquer momento pode ser que aconteça dele escorregar, cair no chão e disparar, atingindo não só quem está na frente, mas quem está atrás por causa do coice, não é? Então bacamarte carregado, ou vai fazer o uso imediato, ou então coloca ele nas costas, apontado para cima. Nunca assim, ó. Isso aqui é perigoso até para bater na cara do povo, e também para detonar para trás. Então aqui, ó, colocou nas costas, apontado para cima. Ou então aqui, ó, melhor procedimento, levar ele aqui, saber que ele está carregado. Isso significa que meu bacamarte está carregado, sempre olhando se a queixa foi desarmada, desmontada. Então, depois desse momento em que a gente aprende a usar o bacamarte, e é importante também que a gente complemente, que você não permita que alguém pegue no bacamarte para apontar para tirar fotografia, para apontar de brincadeira com alguém, para dizer que me dá isso aí para eu matar fulano de tal. Não, isso aqui não é feito para matar, isso aqui é feito para comemorar a vida. Isso aqui é feito para ressuscitar. Então, assim, esse é o cuidado, isso é o respeito que a gente deve desenvolver pelo bacamarte. Bacamarte que dentro das brincadeiras a gente sabe, com experiência de vários mestres, ele parece ter uma personalidade própria mesmo, quando você pensa que está totalmente seguro, ele faz uma surpresa. Vou dar um conselho de camarada, eu vou dar um conselho de camarada, diminui o tiro e empurra a bicada, diminui o tiro e empurra a bicada. Vocês botam um tiro, nem que não possa, vocês botam um tiro, nem que não possa, tiro muito grande, acaba uma troça, tiro muito grande, acaba uma troça. Vocês botam um tiro, tamanho de uma fera, vocês botam um tiro, tamanho de uma fera, acontece desastre, o desastre eu soubera, acontece desastre, o desastre eu soubera. Meninos, não botam o tiro demais, meninos, não botam o tiro demais, para ver se essa troça termina em paz, para ver se essa troça termina em paz. Então, eu já vi, depois de 40 anos de tiro, alguns mestres soltar o bacamato sem jamais esperar que fosse acontecer uma coisa daquela. E se a pessoa tiver alguém atrás, é um perigo muito grande, porque pode levar o coice de uma ferramenta pesada como essa daqui. Então, é esse cuidado, esse respeito que a gente tem, esse carinho que a gente tem por essa arma que deixou de ser arma para ser brinquedo, para fazer com que a gente seja feliz. Então, comenta, curte, se inscreve no canal e ajuda a cultura nordestina, a cultura do bacamato, Sesc Centenária, a se tornar essa grande referência, que vai se tornar também com título de patrimônio nacional, após esse inventário que a gente está fazendo. Grande abraço em todos! E aí E aí E aí E aí